Bom pessoal, se você tem em casa aquele belo par de pilar no meio da sua sala e você não sabe o que vai fazer com ele, está aqui uma ótima dica. A gente fez aqui, deu uma disfarçada no próprio pilar, na parte estrutural do edifício, usando um revestimento madeirado, que é uma das opções que você pode estar utilizando. Você pode utilizar esse revestimento madeirado que a gente utilizou aqui, pode utilizar uma placa cimentista ou um revestimento com vidro jateado. Então, tem várias opções que você pode dar um destaque naquele elemento estrutural. Um elemento que estava lá atrapalhando sua vida, de repente você vai transformar ele num objeto de decoração. Então, você dá um destaque muito grande no ambiente que você tem lá.